Para que isso aconteça, o Inter precisa de algumas combinações. Os colorados podem alcançar o primeiro lugar já no sábado, desde que o Goiás não vença o Palmeiras em São Paulo. Para a liderança definitiva, o Inter torce contra Corinthians e Cruzeiro, ambos envolvidos com clássicos estaduais. Não é pensar que o objetivo vai ser um jogo, é chegar na liderança. É você passar o campeonato com o maior número de rodadas possíveis dentro daquele grupo da Libertadores, né? É o grande objetivo de todo mundo. Por mais estranho que possa parecer, falar em liderança não traz boas lembranças para o Inter. É que no ano passado, os colorados assumiram o primeiro lugar. E a palavra que mais ouviram depois disso foi rebaixamento. O Inter chegou à liderança depois de vencer o São Paulo por 1x0 no Morumbi. Na rodada seguinte, o time foi goleado pelo Náutico, 3x0. A equipe treinada por Dunga caiu de produção. Houve troca de treinador, troca do Centenário pelo Estádio do Vale e troca de novo pelo Centenário. E chegou na última rodada, lutando contra o rebaixamento. Não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para frente. O nosso próximo jogo é a nossa grande decisão. A nossa disputa de título desses quatro meses, cinco meses aí. Estou atrás do Paranaense. E o resto já passou tudo. O Inter não tem desfalques. Abel Braga vai repetir a escalação da última partida. Para que tudo saia conforme o planejado. Até porque a palavra liderança não pode ser um problema para quem quer ser campeão. Está no começo ainda do campeonato, mas é importante o Internacional se tornar líder agora, nesse momento, né? Mesmo que esteja no início. Eu não vou chegar à heresia que certa vez chegou o doutor Luiz César Souto de Moura, que disse que era ruim ser líder do campeonato. Que ia chamar muito a atenção dos adversários. Mas é ruim ser líder? É ruim ficar na segunda página? O que eu acho é o seguinte. Eu acho que não precisa ser uma obsessão, neste momento, ser líder do campeonato. A obsessão tem que ser estar entre os melhores na competição. Para, na hora decisiva, dar o sprint que tem que ser dado. O Cadu já está conosco. Estava lá no treino do Internacional hoje pela manhã. Inclusive, essa sonora que a gente ouviu aí do Abel Braga foi da coletiva que ele deu há pouco tempo, né? Isso, de agora há pouco. Começou em torno das 20h para 1h, depois do treino que começou às 10h da manhã. E o Abel, ele realmente comentou isso, o Odasso. Falou que o importante é estar sempre perto. É estar sempre importante estar no G4 para estar sempre perto da liderança. Se não, chegar na liderança é o objetivo, mas se manter na liderança é o objetivo. E que também é o mais difícil, né? Chegar é mais fácil do que se manter lá durante todo o campeonato. E o Abel confirmou também que o Arangues, ele joga. O Arangues chegou a ser dúvida. Até hoje pela manhã não participou da atividade normal com os outros jogadores. Ficou no vestiário fazendo trabalhos especiais. Mas o Abel confirmou. O Arangues joga repetição de escalação da última partida. Tudo tranquilo com o chileno. Em relação ao Arangues, que vai jogar, né? Mas se ficasse fora, eu não entendo esse critério do Abel. Porque o Abel, ele é de fazer observações. Ele acompanha os treinamentos. O Inter fez durante a semana um treinamento com os times reservas. Quando do dia da apresentação do Inter, se não me falha a memória. Da reapresentação dos titulares. E ele observou esse treinamento coletivo. E aí teve Eduardo Sacha. Teve Otávio jogando. Teve vários jogadores. Se o Arangues não atuasse, a projeção de time era o Jorge Henrique. Que treinou ontem. Que ao meu ver não deu a resposta que tinha que dar. E nem essa função tem condição de fazer. Mas ele é da confiança do Abel. O Abel pensa no Jorge Henrique para... O Abel... O décimo segundo, o Abel argumentou... Todos os medalhões são da confiança do Abel. Nunca o menino é da confiança do Abel. O Abel argumentou que o Jorge Henrique poderia jogar na função do Arangues. Porque no ano passado, quando o Inter venceu o Fluminense em Macaé. Que o Inter venceu por 3x2 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi volante. E o Abel era treinador do Fluminense. O Jorge Henrique no time do Dunga jogou naquela função. Foi o que o Abel argumentou para esse teste do treino de ontem em relação ao Jorge Henrique no lugar do Arangues. O jogo de amanhã, inclusive, é um evento teste oficial da FIFA. Embora não mude muito a nossa cobertura. É mais porque a FIFA vai testar o estádio e não na sua totalidade. Os serviços que normalmente acontecem durante a Copa, eles vão acontecer em uma porcentagem menor. Mas ainda assim, a FIFA vai testar alguns mecanismos do estádio. O Atlético Parlaense e o Inter vão vir protegidos pela brigada, por ter toda aquela função. Uma simulação da operação do estádio. Eu acho que a FIFA vai buscar dar uma atenção maior, que é a entrada do torcedor. Porque já deu problema, quando o Inter jogou no Beira-Rio, que com 15, 20 minutos de jogo ainda tinha torcedor entrando no estádio. Mas é que é um pouco diferente. E isso exige o Inter também. Não tem como fazer esse teste agora. Sabe por quê? Porque o seguinte... Mas é um processo de entrada do estádio. Não, eu vou falar no processo de entrada. O processo de entrada do jogo na Copa do Mundo é um pouco diferente. Por quê? Porque nos jogos normais, você sai da catraca e entra direto no túnel de acesso. Nos jogos de Copa do Mundo, o que está acontecendo? Ah, eu estou torto, é isso? Não posso? Tu está olhando para a câmera errada também, né? Tinha direito aí. Tá. O Marcos Passa fica enlouquecido lá. É que ele tem que ficar atrás de ti, né? Não, só tem um detalhe. E com razão. Não, não, estou dizendo que não. Nos jogos de Copa do Mundo, quando tu adentrar ao complexo do estádio, você fica muito afastado do acesso. Então, não ocasiona filas. Ah, é verdade. Então, é um pouco diferente do que vai acontecer. Mas acho que as questões envolventes é uma questão também de como funciona a cobertura da imprensa, de como funciona a questão da segurança com os voluntários nas arquibancadas orientando, como funciona esse tipo de organização. Se não dá para fazer 100% como vai ser na Copa, mas esse tipo de coisa, esse tipo de situação já dá para ir mais ou menos simulando. Porque afinal é um teste, né? Não é o jogo em si. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Cadu rapidinho. Como é que está o Beira Rio no entorno? O entorno está complicado, porque tem muita coisa acontecendo em volta. Tem a duplicação da... Duplicação não. A reforma dos corredores de ônibus da Avenida Padre Cacique. Tem essas imagens que a gente está vendo, que é ali perto de onde tinha a escola de samba, a poça de gasolina, alguns negócios, algumas lojas tinham ali. A gente acaba... Até não se lembra exatamente do que tinha em cada ponto, porque tem muita... Nossa senhora, mas está demais, hein? Nós estamos falando de... E só para completar a palavra, e até é um pouco difícil de saber o que é cada obra. Porque tem uma obra da Padre Cacique, tem a obra do entorno do Beira Rio, tem a obra de remoção, de entulho, de demolições. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo em volta do Beira Rio. E o Baldasso hoje, pela manhã, no Manhã Bandeirantes, acompanha essa situação com relação a esse dilema envolvendo o recolhimento de caminhões de entulho, né, Baldasso? É, um empurrando para o outro. São 1.600 caminhões de entulho. Nossa! Eu vou repetir, 1.600 caminhões de entulho que precisam ser tirados do entorno do estádio Beira Rio. A prefeitura ontem, essa manifestação oficial, o prefeito José Fortunati disse que esta não é uma responsabilidade da prefeitura. Eu tentei um contato com o presidente Giovanni Luiz para colocá-lo no ar hoje pela manhã. Ele preferiu não se manifestar dessa forma, mas me ligou e conversou comigo. E ele disse que ele quer tratar disso de uma forma muito cautelosa, como tratou em outras oportunidades, mas me deixou claro que ele considera que esta responsabilidade é da Andrade Gutierrez. Porém, é aquela história. Quando tu contratas uma empreiteira, Chico Garcia, para fazer uma obra na tua casa e tu combina com ela, ó, quem vai tirar o entulho é tu. Só que a prefeitura, quando for cobrar o entulho que ela não tirou, ela não vai cobrar da empreiteira. Ela vai cobrar do dono do endereço. Então a prefeitura está cobrando do inter, o inter que cobre da Andrade Gutierrez. Essa lembrança do Cadu, o presidente Luiz de Me disse, olha, tem entulho ali que é daquela venda de piscinas que tinha, que é da marmoraria, que é de outras demolições. E esse entulho ainda está ali. O problema é o seguinte, o problema é que faltam 34 dias para a Copa do Mundo e nós estamos discutindo o entulho logo no estado. O negócio é o seguinte, a transferência de responsabilidade com um mês para começar a Copa. Aquela, esses tratores, esses caminhos que a gente estava vendo, eram do DMLU, eram da prefeitura, remoção naquele ponto do estádio, porque aquilo ali é uma parte onde tinha um comércio, enfim, aquela parte ali que a gente viu nas imagens. Ali a prefeitura estava cuidando. A polêmica no caso é mais para perto do Beira Rio. E quando a gente fala na retirada de entulho, não é só tirar a sujeira que está ali, é que tu precisa tirar o entulho para fazer embaixo do entulho o que tem que fazer na pavimentação. Não é só tirar o entulho. E falta um mês para a Copa. Exatamente. 34 dias e 8 horas. Quando nós fomos fazer as imagens pela manhã, a gente estava com um pouco de dificuldade de achar o que era o entulho, porque não tinha só o entulho, tinha obras acontecendo. E se tem obras acontecendo, o entulho é o que sobrou. E com obras acontecendo, o entulho vai ter até a obra terminar no mínimo. Isso me lembra... Porque tem obras acontecendo bastante ali em volta do Brasil. Isso me lembra a Copa da Alemanha. A Copa da Alemanha foi em 2006. 2006. Sabe quando que a Alemanha sinalizou para a FIFA, estamos prontos? Dois anos antes. Vou te dizer outro ponto, tá? O estádio Olímpico de Munique, nós tivemos lá, né, Ribeiro? Que foi palco da Copa de 74, era o estádio que poderia ter sido utilizado na Copa de 2006. E as autoridades sempre dizem isso. Quando a gente lembra isso. Mas a Copa da Alemanha não pode ser referência. Tem que ser referência à Copa da África. Que tudo ficou pronto em cima. Que tudo deu errado. Bom, mas lá ficou pronto tudo em cima da África. Não, a referência tem que ser o bom. Eu estou tranquilo, porque em 2018, tudo estará pronto para 2014. Na Copa da África do Sul vai acontecer... O Ribeiro estava lá. A Copa da África do Sul é o seguinte. Estádios prontos. Em volta, nada pronto. É isso aí que vai acontecer aqui. Roberta Gabardo. Vou ler uns recadinhos em relação ao jogo de amanhã. Vamos lá. Fabiano Esqueres. Tem que jogar cada jogo como se fosse uma final. Este é o espírito de um time vencedor. Inter rumo à liderança. Sem apagão, um abraço a todos. O Ismael Miller. Aí que mora o perigo. Sempre quando esteve perto de assumir a liderança, perdeu. Vamos ver se esse ano a coisa muda. O Lucas Marques. Para cima deles. Inter amanhã vai ser um banho de bola. E o Inter vai provar que é um dos favoritos ao título. E o Pedro Silva Machado. Para o Inter vencer fácil, só precisa de uma coisa. Que o jogo tenha só o primeiro tempo. Vamos ao intervalo e na volta. Estamos para falar de arbitragem do final de semana e tem um destaque importante no jogo do Inter. Mas a gente começa pelo ato que apita o Grêmio no domingo lá em Chapecó, que é o paraense Delson Freitas da Silva, que é uma revelação paraense do norte do Brasil. E ele já vem ganhando espaço há alguns anos e agora está apitando... Agora já não, né? Desde o ano passado, especialmente, apitando jogos da Série A, Copa do Brasil. A gente está vendo jogos do Grêmio aí, Grêmio e Ponte Preta. Ele já apitou outros jogos também da dupla Grenal. O Delson, que é um rapaz que nos jogos que eu vi não teve muitos problemas. Então, nos parece promissor. Agora, no jogo do Internacional, sim. É um destaque. Amanhã, já que o evento teste é da FIFA, né? A CBF escalou o árbitro da Copa do Mundo, Sandro Meirahit. O mineiro de Poços de Caldas, que já apitou pelo Distrito Federal e agora está apitando pela Federação Pernambucana de Futebol. E será o nosso representante na Copa do Mundo no mês de junho. Sandro Meirahit. Esse... Acho que é o melhor árbitro, né? A gente teve aí o Seneme indo bem também, mas acabou se prejudicando por questões físicas. Como outros, como o Gaúcio e o Sandro Meirahit. Você sabe que o Sandro Meirahit me lembra o Carlos Simão no que diz respeito ao cuidado físico. Ele está sempre em cima do lance. Ah, impressionante. Ele é um árbitro que fisicamente... E fora que ele fala cinco idiomas. Ele traduz os manuais da FIFA para a CBF. Ele trabalha no Ministério do Comércio Exterior. É um cara que tem uma cultura acima da média. Ele tem um estilo de arbitragem. Ele é muito atuário, mas me agrada. Ele não precisa dar um soco na cara do jogador para aplicar um cartão, né? Ele é um cara que erra como todos, né? O Carlos Simão no determinado momento da carreira, ele conseguiu o que o Colina, aquele árbitro italiano, conseguiu. Os caras não reclamavam mais dele. Porque esse aí não adianta reclamar. Não adianta, não adianta. Não adianta. Só vou me dar mal o seu reclamar dele. Tu dá para contestar depois. Durante o jogo não vale a pena. Para a gente fechar aí, Roberto. O Guilherme Bertazzo, é essencial terminar entre os quatro primeiros colocados até a parada da Copa. O Vinícius Vale, vamos todos comparecer no Beira Rio amanhã e apoiar o time. Juntos seremos quase imbatíveis. Inter só te peste este campeonato e o Sandro Sangaletti. Já se foram 35 anos da última conquista. Tem que bater em todo mundo no início para depois ter uma folga lá na frente. Bom final de semana a todos.